Oi, bom dia. Queria falar alguma coisa. Hoje em dia, no Facebook, eu recebi um monte de mensagens que mostram os receitos da comida e você já deveria saber onde isso é indo, né? A minha esposa, eu sempre compartilho com a minha esposa e pronto, ela fez um desses receitos que está muito bom, muito gostoso, só que tinha muita caloria, né? Então, ontem tinha aquela feira com aquele pack, né? E pronto, eu não consegui perder peso esta semana, é a segunda semana em seguida, então eu vou ter que fazer um refor mais grande para emagrecer, né? É, pronto. Isso que eu queria falar é domingo, você sabe, né? Pronto, vamos nos ver amanhã. Tchau. Tchau.